Pensa minha cara, quando eu cheguei nesse apartamento todo aberto, ventilado, com janelas de todos os lados, obras de arte e uma pessoa incrível que eu quero apresentar agora pra vocês. Então eu quero convidar agora pra gente visitar o apartamento da designer Maraivalente. Vamos ver? Olha como ela me recebe. Adorei. Dá um abraço de cabeça. Primeira vez que eu recebo um abraço de capacete. Que delícia, Maraivalente. Obrigado por me receber aqui. Que legal. Olha que linda. Tudo. Então, olha, a gente veio aqui fotografar a campanha que eu tô fazendo da Adriana Barra. Eu falei, não, pelo amor de Deus, deixa eu fotografar esse apartamento, filmar, né? Obrigado, companhia. Seja bem-vinda. Muito linda. A Maraí, ela é arquiteta e designer. Sim. E aí, ela faz uns tapetes que vocês vão ver agora, que eu vou querer apresentar tudo. Mas antes eu queria que você mostrasse a casa pra gente. Bora. Primeiro, eu quero colocar pra todo mundo ver o impacto que eu tive de ver esse troço todo aberto. É, então, as pessoas ficam um pouco nervosas quando elas entram, porque já entram lidão de cara com o quarto. Então, fica meio assim, opa, será que eu entrei no lugar certo? Não tem hall, né? Como assim dar de frente pro quarto? Vamos começar, vamos dar esse caminho todo? Gente, vai vendo aí, porque assim, é muita coisa e eu quero mostrar devagarzinho. Quando a gente entra aqui... O elevador tá direto. Aí, quando você entra, você dá direto com o quarto. Mas, peraí, aí o quarto, a banheira, o ofurô, é tudo junto da sala? Sim, tá aberto. Não, mas peraí, às vezes eu tenho um segredo, né? Que você fecha. Sim, na hora do aconchego, daí a gente fecha a porta. Ai, que legal, mostra aí. Pronto, ninguém vê nada. Olha que bacana, que solução legal, gente. Aí, na verdade, antes existia uma parede, certo? Sim, onde hoje, essa coluna tem um banheiro. Ah, que era um banheirinho. Sim, e era um pau de entrada com quatro paredes, todo fechadinho. Mas ele ficava bem no meio, assim, da planta. Então, a gente removeu ele daqui e transferimos o lavar pro outro lugar. E aí, essa coluna, na verdade, ela é uma solução pra esconder... É uma solução que vem dos outros andares. Então, a gente fez uma coisa mais estética, né? Como se fosse uma coluna mesmo, mas não é. Ela não é de sustentação. É, se você não falasse, a gente nunca ia saber. Tá linda. Não é uma coluna de sustentação. Podemos conhecer seu quarto? Sim, vem lá. Já pode voltar essa porta pra cá de novo? Vocês gostaram da solução, né, gente? Olha que interessante. Então, atrás desse armário, entra a porta. Muito legal, né? Aproveita pra ver, gente. Olha que lindo aqui os detalhes. Olha esse vaso. E apesar da porta ser enorme, ela é super levinha. Super levinha? Olha aqui, ó, que eu falei pra vocês que ela faz esses tapetes. Olha que lindoso esse tapete. Eu quero que você fale sobre essas suas criações de design. Então, o meu trabalho, ele é um trabalho upcycling. Eu uso um couro que é descartado pela indústria calçadista. Porque ele tem furos, marcas, ele tem uma classificação que é o mesmo couro que faz o teu sapato, a tua bolsa, mas ele vem com um furinho. Aí esse furinho inviabiliza, de repente, fazer o estofamento de um sofá ou uma bolsa tamanho X. Então, ela vai ficando num lugar, no curtume, onde as indústrias não consomem. Eu pego esse couro. Esse couro não recebeu nenhuma tintura ainda, ele é totalmente in natura. Ele não usa cromo no curtimento. Então, ele é um tapete, podemos dizer que ele é biodegradável. Se eu julgar na natureza, ele não vai poluir o meio ambiente. Até porque as tintas que eu uso, apesar de serem tintas pra couro, elas são todas a base d'água. Então, não polui mesmo. Mas essa cor amarela é uma cor que você criou? Sim, é uma cor minha, eu que fiz a cor e o desenho também. Aqui, gente, segue ela, chama pele. Qual que é o endereço? É arroba pele by Maraivalente. Vou deixar escrito aqui, muito legal. Inclusive, eu tô aqui olhando, eu não sei se você tá vendo aí, gente, esse brinco seu, ele passa em torno... Como é que é o negócio isso aí? Sim, essa é de uma colega minha que eu amo de paixão, a Naisha Cardoso. Ela é uma designer de Belém, do Pará. E ela faz essas peças com pérolas de rio. Tá vendo? Ela é uma pérola bem irregular, mas é pérola. Olha que maravilhosa. E é uma peça só, você passa... Nossa, é lindíssimo isso. Vamos conhecer mais o seu quarto. Então, temos aqui o Ofurô, que é o cantinho, assim, de prazer, o cantinho dos amantes. Tudo, ó. Aí as pessoas falam, nossa, mas ele é tão pequeno, cabe em duas pessoas. E eu vou dizer que é perfeito pra duas pessoas, porque elas se sentam bem pertinho, uma de frente pra outra. E rola um bate-papo de horas. Eu com meu marido, é uma delícia. Ai, que delícia. É lindo mesmo. E essas coisas de ser todo aberto e ao mesmo tempo não ser, porque na hora que você tem outras pessoas dentro de casa, é só fechar. Sim, eu tenho um blackout aqui que dá uma privacidade dia a dia. Caso alguém queira usar o banheiro, então, vamos supor, tá mudando um jantar, o lavar, tá ocupado, daí dá pra usar o meu banheiro desde que essa cortina esteja fechada. Eu não preciso estar com a porta inteira fechada. Solução maravilhosa, de verdade mesmo. E ali dentro, olha que legal aqui, ó. Foi você que criou isso? Porque ele não é assim, né? Isso aqui é um móvel de dentista. Ah, ele já era assim. Ele era de dentista e eu adaptei ele pra fazer meu porta-bagunça. Eu tenho um desses cinza, mas ele é de rodinha embaixo. É? É, achei isso mais legal, muito legal mesmo. É uma bagunça, você quer entrar aqui mesmo? Quem gosta de ver bagunça? Não, a gente passa rapidinho, calma, depois a gente olha. Isso daqui, ó, são quadros que eu fiquei muito interessado neles. Eles são... Isso é ketchup, né? Ou não, é sangue mesmo. Isso aqui é batom. Batom. Ele é feito com batom na pele de uma pessoa. E eu vou te falar o nome dos designers, eu não lembro agora, mas eu vou te falar já já, que eu tenho uma todinha. Muito legal. As luminárias também, adorei esse cantinho. Esse é o leão. Ah, é o leão, seu filho? Quem fotografou? Pois é, a escola deu de presente-tia dos pais. Olha que amor, fofo, né? E você que decorou a casa toda? Foi. Foi porque quando eu cheguei aqui, o Luciano, assim como eu, tinha acabado de separar do primeiro casamento, e ele não tinha muita coisa. Ele tinha... Ah, apartamento de homem solteiro, né? Tinha um sofá, uma poltrona ali no canto. E eu quando vim, eu trouxe meu cachorro, trouxe minha filha, periquito, papagaio, peixe. E muito bom gosto. Um monte de livros, quadros, obrigada. É muito legal. E aí a gente foi adaptando com cara de casa mesmo, né? Não era mais um apartamento minimalista. Não, e ele tem uma coisa muito legal, sabia? Que desde a hora que eu cheguei, eu tô mega à vontade. Isso não é fácil. Porque às vezes você faz um apartamento super bonitão e as pessoas não se sentem à vontade. É, você tem razão. E por falar em à vontade, a gente vai passar rapidinho nesse closet. Eu juro que vai ser rápido, ó. Mas só pra gente entender, a gente entra, 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 entra. Mas aqui, ó, o que eu achei legal é que ele é conectado com aquela parte lá que a gente viu, ó. Né? Você vê lá o ofurô lá. Aí você pode vir direto no chuveiro, passar na água e vai pro closet se trocar. Gente, que projeto incrível. Passa por aqui pra não passar por aqui. Vou passar. Olha que chique. Adorei isso. E olha que bacana essa mesinha que ela tem ao lado. Adorei isso, viu? Tocs-tocs, amor. Jura, tá vendo, gente? Ó, fica a dica. É. É. Agora, olha a vista geral do apartamento. Que coisa mais linda. Ah, e essa parte com uma sola, tá? E é, e é muito sol. Lembra que eu falei que ele era todo aberto, olha? Olha, tá vendo florzinha. Olha, olha que flor. E você cuida bem das plantas? Você que gosta de cuidar? Eu gosto. Eu tô vendo que você tá bem em urban jungle aqui, né? Gosto muito. Nossa, e esse sexto aqui, Maraí? Eu escondo minhas mantinhas dentro. Ai, que coisa linda. Aí no inverno a gente se embrulha nas mantas e fica tudo na sala. Olha as obras de arte, gente. Vai olhando. Ó, você que quer fazer um cantinho e olha isto. Que eu fiquei enlouquecido com esses velhos. Muito legal. E essas obras de arte todas, como é que foi o processo? Ah, então, olha, essa aqui a gente ganhou de presente de casamento de vários amigos. Olha que fofo. Nossa, que lindo. E tem tudo a ver, né? A foto com a história de ser vários amigos. É, Mariana, na verdade, do Nazaré, né? Então todas essas cadeiras como se fossem todos os amigos reunidos. Muito lindo. Muito lindo. E olha que bacana, gente, que ela coloca também obras em cima, nessa parte de cima da parede. Isso é muito interessante. Ó, todo o processo. Eu não tinha pensado nisso, então se você vê lá em casa, você já sabe que eu confiei de você. Bem, eu posso falar. A gente tem muita coisa, então a gente adaptou mesmo, porque não cabia. Então a gente foi procurando uns cantos. E aqui são as vigas, né? A gente foi pendurando onde dava. E essas duas aqui? São do Felipe Cama, um querido amigão nosso. E esse trabalho, ele pega umas mulheres famosas, de obras de artistas muito renomados, e ele faz a mulher pixelada, né? Então, se você conhece a obra do artista original, você reconhece. Reconhece, muito lindo. E lembra que eu falei pra vocês que a casa meio que consegue dar a volta iluminada. É isso que a gente vai mostrar agora, podemos? Vamos embora. Vamos embora. Olha aqui, que lindo. Aqui, mais um tapete dela, só pra gente não passar a batiza. Muito bonito, né? Calma, mas sabe por quê? As pessoas às vezes, você passou muito rápido, eu quero ver e tal. Então, tô passando devagar, pras pessoas verem, porque até eu tô em choque aqui, não consigo olhar tão rápido. Olha aqui a mesa. Você cria, como designer, você pinta, desenha, e aqui é seu estúdio de trabalho? É, na verdade, eu pinto aqui, bem no meio da minha sala. E eu tive que adaptar essa mesa pra pôr toda a tralha que eu uso. Porque eu não tinha onde pôr, né? Você vê, o apartamento é todo aberto, poucos compartimentos, assim, pra eu guardar. E tava ficando muita bagunça e eu dei esse truque aqui, essa solução. Simples e barata, só pra realmente guardar. E é isso que eu queria falar pra galera, porque a gente tá vendo um monte de coisa linda, um monte de coisa bacana. E de repente, você fala, ah, é tudo caro. Não, olha aqui que legal. São cavaletes, caixotes de feira, uma madeira e é incrível. Gente, eu que pintei o cavalete, tá? Eu que fui na Leroy Merlin e mandei cortar isso daqui. Tá vendo? Foi, eu fiz. Ó, que dica muito bacana pra gente. E aqui é sua mesa de trabalho, que é feita de vergalhão. De vergalhão, é da Fetiche Design. Ah, que bacana, que legal. Eles são tão criativos. São os mesmos que desenharam aquele puff vermelho. Ah, aquele vermelho. Você sabe que agora a minha estante do apartamento novo é vergalhão branco, com madeira frejó também. E ela é da BM Studio. Que você muda ela, você muda, quero tirar madeira daqui e botar aqui. Não, isso é perfeito. Então, assim, ah, cansei um pouco desse formato, eu vou e renovo. Você dá uma ajustada. Uma ajustada. Agora, tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu achei muito legal pra quem... Será que funciona o meu apartamento menor também? Essa solução que você deu aqui, ó. Olha aqui. Ela começa... Acompanha esse imóvel, olha. Ele vem na marcenaria e ele vem acompanhando todo o apartamento. Olha isso. Olha que coisa incrível. Porque você sabe que isso aumenta o espaço, né? A sensação de aumento do espaço. E Luf, aqui era tudo aberto. Só tinham essas portinhas brancas. Quando eu cheguei, eu tinha tanta coisa que eu adaptei. Eu falei, poxa vida, se eu fosse mandar fazer mais portas brancas e mais desses puxadores, eu ia ter que mandar laquear de novo o móvel inteiro. Porque o móvel já tinha um tempo de uso. Então, dá uma amareladinha, sabe, na pintura. Aí eu disse, bom, então vamos partir pra uma outra solução. Daí eu fiz as portas em madeira com o puxador... Ah, que legal. De encaixar, assim, né? Sim, mas sem ser igual ao outro. Entendi, você não se preocupou com a estética de falar, não, tem que ser tudo igual. Você misturou e ficou... E elas são caixas que saem? Não, não são fixas. Seria uma boa ideia, sabia? Seria uma boa ideia, porque você pode mudar, né? De vez em quando. Bom, você tem mais espaço pra fazer, se quiser. O próximo móvel. É. Pra esses nichos que faltaram, eu vou pensar nisso, uns caixotes que eu possa remover. Remover, né? Agora, olha que bacana essa exposição de fotos. nervoso, maraí, você sabe o que que me deu agora o nervoso, não é nervoso, não sabe o que eu falei, cadê minhas paredes que eu quebrei tudo lá em casa. Ué, agora eu não tenho mais paredes pra fazer isso, mas eu vou... Ô, Lofi, você sabe que o leão nasceu prematuro por causa dessa parede, né? Por quê? Porque antes eram só essas fotos aqui de cidade do Bobby Wolfson. Então, quem sentava na sala de jantar, tinha duas opções. Uma pessoa sentava olhando pros prédios, ou a pessoa sentava olhando pros prédios. Mas aí, eu, quando o leão foi nascer, eu falei, Luciano, vamos começar a pôr mais cor, mais quadros nessa parede, vamos dar uma variadinha, assim, de tema. E, então, a gente pegou tudo que a gente tinha de quadro com moldura preta e fizemos, empurramos a mesa pra lá, ia com aquele barrigão já de oito meses. E a gente colocou todos os quadros no chão pra ver, mais ou menos, a posição que eles iam ficar na parede. Ele disse, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Três dias depois eu comecei a ter contração e o leão nasceu um mês antes. Ou seja, ele já é uma obra de arte, o leão, antes de nascer. Deu um bom trabalho, mas foi, mas pelo menos quando eu fui pro hospital já tava pendurado. Já tava pendurado. Agora você deu uma dica muito legal, todas têm moldura preta. É. Então você tem, por isso que tem essa harmonia, né, na hora que você, eu gostei, eu nunca tinha pensado nisso, sabia? É, a gente tinha muito quadro com moldura preta e muitos quadros com molduras brancas. Então a gente separou nessa parede de moldura preta e na outra um de moldura branca. De moldura branca. E depois alguns por tempo, assim, a gente foi juntando. Aqui, por exemplo, tem dois climachauskas. Um era meu, o outro era do Luciano. Sério? Já tinha? E olha que engraçado. O do Luciano é um Jesus Cristo, né? De braços abertos. E o meu, ele chama. Grande. É, baile do risca-faca. É uma cachaça com uma faca. Ou seja, olha que combinação maravilhosa. Que combinação, né, cara? Muito legal, tudo a ver com vocês, gente? Muito massa. Tipo, essa é a nossa... Altarzinho. Meu casal, é. Que legal. Agora, olha outra solução incrível que ela deu aqui, ó. É uma viga de concreto, tá vendo? E aí, ela colocou uma prateleira pra cá e aproveitou pra fazer essa solução. Olha que bacana. Todos os livros de receita estão aí. Isso é cozinha? Aham. Aham. Fica muito alto o livro e você acaba não pegando. Não, eu pego a... Não, eu pego a... Ah, aqui, ó. Pego a cadeirinha do Leon. Aham. Coloca isso, ó. Tudo. Ah, gente. Vai ficar fácil. Que bacana. Não, e olha essa... É, e olha essa mesa, olha. Você vê que aqui, eu... Ela é bem industrial, mas tem esse fio aqui. Isso foi o que fiz. Mentira! Eu comprei uma luminária industrial. Essa daqui, ela é pra você usar dentro de túneis, porque ela é a prova de explosão. Então, eu tirei o vidro, mandei... Elas são cinza, né? Era uma pintura cinza, eu mandei pintar de preto. Isso daqui eu comprei lá na Santa Efigênia. Tá vendo? Tem um cabo de aço dentro pra ele também não tombar. Mas você colocou o cabo de aço? Ah, e o eletricista me ajudou a montar. Ele prendeu tudo. Aí a gente foi atrás de um acabamento mais bonitinho, porque os acabamentos são... Eles variam muito, né? Tem que escolher. Nossa, você sabe que vai ter um monte de gente te pedindo pra comprar agora, né? Dessas aí. Ah, aceitem comendo. Aceitem comendo, gente. Olha que legal. E, ó, a mesa dela é verde. Olha que mistura interessante, gente. Né? A gente, às vezes, tem um pouco de medo de saber onde usar cores. E olha que bacana. Verde, preto com madeira. Aliás, vou falar em madeira, hein? Que piso é esse, pelo amor de Deus. É lindo demais. E é em todo o apartamento, né? Em todo o apartamento. Ele, inclusive, entra num lavabo. Ele entra no nosso banheiro. Ele entrava no banheiro do Leão e da Nina. A gente teve que tirar o da Nina, porque adolescente inunda o banheiro, né? Então a gente teve um problema com isso, tivemos que tirar. Olha que lindo que é esse lavabo. Isso aqui é o quê? Que é um espelhado laranja? É, tem espelho dos dois lados. E ali eu fiz um adesivo. Só pra não ficar refletindo, assim, o vaso sanitário um milhão de vezes pra cada lado. Então deu uma quebradinha. Mas o laranja também é adesivo? Não, o laranja é a cor do espelho. Ah, mas você pode fazer um espelho laranja. É. Muito legal. Com o que? Juro que eu não sabia. É, você faz ele colorido. Olha, gente, vou até voltar aqui. Saibam que vocês podem fazer esse espelho laranja. Gostei muito. E aqui a cozinha. Quem pilota essa cozinha em dia de festa, dia de evento, assim, de amigos? A gente tem aquela torre que eu piloto. Que é a torre de castanhas, coisas saudáveis. E aqui a geladeira de cerveja, o maridão. O fogão a gente deixa pra lá, né? O fogão ali, cerveja aqui. Cerveja, geladeira, gelo, tá tudo aqui. E comida ali. Que legal. E a gente pode conhecer lá pra dentro? Vamos pelo... Eu acho que aqui tá o outro lado. Gente, vai olhando a casa, que coisa linda. Eu adoro invadir as casas, assim. Eu tô impressionado com a luz daqui, Maraí. É, é bom, Maraí. Muito legal. Como eu pinto aqui, agora eu tô sofrendo pra achar um lugar pra fazer meu ateliê. Porque com essa luz que eu tenho aqui, é difícil encontrar um lugar igual. Mas quando você fala que você pinta aqui, você pinta o tapete literalmente aqui? Pinto. Você coloca ele aqui e aqui você... Isso aqui é uma pintura direto na mão? É, fica na mão. Olha o furinho que eu te falei aqui, ó. Por causa de um furinho desse tamanho, assim, a pele já muda de classificação. E as indústrias não consomem mais. Pinta aqui mesmo, Maraí. Tá lindo isso. É, eu pinto. Eu, na verdade, eu pinto ali naquele canto. Aqui é uma salinha de TV? Aqui é uma salinha de TV das crianças. Quando a gente quer assistir o nosso programa, a gente fica aqui. Eles ficam pra cá. E não atrapalha, apesar de ser perto. Não, não, não. E mais obras de arte. É, é bom que a gente fica junto, né? Olha, isso daqui é muito legal. Isso aqui é um cara que fica... Ele fica com uma lanterna. Muito bacana, hein? Olha aqui, ó. Mais obras aqui também, ó. Nossa, você tá me dando tantas ideias pra casa. Aqui que eu falei que é a parede de molduras brancas. Ah, sim, gente. Olha que interessante. Nossa, Maraí. Olha, você vê que eu lido com fotografia há tanto tempo, mas eu não tinha parado pra pensar na minha casa. Selecionar por cor de moldura, porque isso dá uma harmonia, uma continuidade muito legal. Ou por tema, né? Que você veja que elas são semelhantes. Por exemplo, ali, né? Então a gente colocou o que lembrava um... O cocar, que é um símbolo de poder, né? Uma conexão com... Com Deus, né? E também ali a igreja, né? Na verdade são simbólicos, mas... Pra gente significa isso. Então a gente colocou os dois juntos. Isso é... Eu queria aproveitar esse momento pra falar o seguinte. Vou comprar uma obra de arte não é pra combinar com a cor do sofá. É pra conversar com você. Ah, não. Tem que ter a tua emoção nela. Você tem que sentir alguma coisa quando você escolhe uma obra de arte. Porque você vai ver ela todo dia. É, não. Ela tem que ter um significado pra você. Olha, por exemplo, aqui. O Luciano ganhou isso daqui de presente. Ele é cabeleireiro. Aí, essa daqui eu que trouxe. Que é um sabonete com looks escrito com cabelo. Então a gente achou que ficava combinado os três juntos, sabe? Não, ficou demais. E assim vai. Aqui é o canto do guerreiro também. Vários. Aqui é a ala infantil. Nossa, e é bem legal, que é bem dividido. Você passa por uma porta que é o apartamento deles, né? É, aqui é o canto das crianças. Então esse é o quartinho do Leon. Olha que graça. Que a gente super adaptou o nosso quarto. Antes vinha até aqui. Aquele quartão vinha até aqui? É. E quando o Leon nasceu ele não tinha quarto. Então a gente tirou esse pedaço pra fazer o quarto dele. E olha que legal, a cama bem no chão. Ele é quantos anos? Ele é novinho ainda? Ele tem três anos. Ai, três aninhos. Que bonitinho. Novinho ainda. Ele tá louco pra dormir na parte de cima da cama, mas a gente tá comendo ainda. Nossa, meu filho, vai ter muito tempo pra isso. Ai, olha, mas ele já tá aqui, ó. A arte já tá bombando nele. Que máximo essa solução. Olha, gente, que legal. São cachotinhos. Tudo talk stock. Tudo talk stock, tá vendo? Não é que a gente tá fazendo merchan não, viu, gente? Mas é bom a gente saber que você pode comprar coisas legais em lugares mais baratos. E que nem tudo, só porque a gente tá num apartamento super grande. Ai, nossa, como gasta dinheiro. Eu senti isso. Você faz as coisas. Você sabe comprar. Você, enfim, eu me enche o orgulho, sabia? É, eu me enche o orgulho. Verdade. E aqui é o safari. Aqui é o safari que fica escondido o banheirinho do Leon. Olha isso. O banheirinho do Leon. O banheirinho. Uma graça. Olha. Olha aqui. O Mickey. Eu adoro essa luminária aqui. É do Marcelo Rosenbaum, não é? Isso, é do Marcelo. Que ele fez com o tema de caruaru. Beijo, caruaru. Né? Isso aqui, por exemplo, era uma estante de livros que eu tinha feito aqui ao lado do berço. E não queria me desfazer quando a gente fez a cama. Daí eu mandei pôr aqui nessa parede. Aproveitei. Ficou ótimo. Eu tô doida atrás de uma estante assim fininha. Pra colocar, sabe o quê? Sapato perto da porta. Assim, pezinho. Ah, é uma boa. É, porque eu não gosto de entrar. Quem tem muito sapato é... Não, é só aqueles que você deixa na porta. Ah, pra não entrar na casa, né? Isso, um chinelinho e tal. Então, aqui é o quarto da Nina. Foi ela que decorou. Sério mesmo? Ela escorreu todos os quadros da parede. Todos os detalhes. Nossa, mas ela também, assim, te puxou legal, hein, Maraí? É. Porque olha que tá bonito. E ela queria tudo preto e branco no começo. Foi uma briga. Porque... Ah, mas isso... O quarto inteiro de preto. De preto? Adolescente, né? Adolescente. A gente achou um pouco assustador no começo. E ela foi bem, assim, insistente. Até que ela mesma achou que ia ficar um pouco over. Então, ela optou por fazer só uma parede, uns detalhes em preto. Olha que lindo isso aqui que eu tô vendo, gente. Olha que coisa mais fofa. Isso aqui vocês fizeram? Não, ela comprou tudo pela internet. Ela comprou cada bonequinho? Fez? Não, ela comprou tudo assim. Não, ela só não compra na... 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 Anthropology. Anthropology, é. Ah, que fica a dica, gente. Gente, ou seja, você já tem uma filha designer, decoradora, bom gosto. Olha que bacana esse quarto, saber que foi ela que fez. Ou seja, isso aqui já dá um life by loop só no quarto dela, de contar a história dela. E aqui, por exemplo, ela precisava de uma mesa de tudo, ó. A gente resolveu, assim, também, cavalete, um tanto. Você que fez também? Nossa. Tipo, adaptamos super pra ela poder ter um lugar pra estudar. Devia ter te consultado na hora de fazer os móveis da minha casa. Porque era toda... Aqui é o banheiro dela, você tá um pouco pra dançar, assim. Tudo bem, mas a gente adora uma bagunça. Olha, mistura laranja com preto. E é o banheiro junto com o closet. Eu sou assim, sabia? Tudo junto. É, tudo junto. No inverno não é bom, sabia? Mas é que o meu ventila muito. É, então tem que pensar nisso, porque a umidade, às vezes, deixa os sapatos mofados, as roupas penduradas mofadas. Fica mesmo. Tem que tomar um pouco de cuidado. Mas agora o closet vai ser todo fechado. Antes ele era aberto, e agora eu tô fazendo com a Maria Joaquinha, sabe? O Marcelo aí. Ah, o demais. E aí ele vai ser todo fechadinho, todo coisa. Então eu acho que vai preservar. Preserva de poeira, né, de mofo também. É melhor mesmo. E aí, gente? Que casa é essa? Que pessoa é essa? Que bom te receber. Só quero te perguntar, te receber. Nossa, eu já tô tão em casa que eu já tô morrendo aqui. Eu quero saber a história dessa vaca aqui, desse boi. Que que é isso? Essa vaca que foi, na verdade, é um boi que eu tava um dia andando na Paulista, né, Domingão, com meu filho, meu marido. E era um pouquinho antes do carnaval. E eu queria usar um... Eu queria fazer uma fantasia de vaca profana. E essa menina faz essas máscaras de Pavel Marché. Eu fui lá falar com ela. Comprei uma, né, pra testar se realmente eu ia conseguir usar isso durante o carnaval. E eu achei que, no final, foi uma boa compra. Porque, como eu trabalho com boi, né, com pele de boi, eu pensei, vou levar comigo quando eu tiver meu ateliê. Ele vai ficar na minha... Ah, que lindo. Fazer companhia pra mim. Adorei. Gente, que pessoa encantadora, né? Encantadora e talentosa. Muito obrigado por me receber. Vou mostrar sua casa. Obrigada, Lúcia. Eu adoro. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos os contatos dela aqui no descritivo do vídeo. Qual que é o seu Instagram? É... Arroba... Tem na pele? Vai Maraí Valente. Arroba... Pele... Vai Maraí Valente. Tá aqui na tela. Segue ela. E, enfim... A gente vai se inspirando com esse talento que ela tem. E eu quero te agradecer. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E sigamos juntos. Vai saber qual vai ser a próxima casa que a gente vai visitar. E agora ela falou que tem um bolinho. De cenoura. Vamos por aqui. Vamos.